Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vou ver quem está vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Os Aventureiros E bem galera, eu estou gostando muito do feedback de vocês nos Aventureiros Se vocês estiverem curtindo a série, por favor não esqueçam de avaliar ela Que é muito importante mesmo, ok? Então se você gosta da série, deixa aquele tapão do gostei que é muito importante, beleza? Bom, eu vou sair dessa caverna mais ou menos Que eu não achei nada do que eu queria Eu vou sair daqui, alguém já veio aqui Será que alguém já explorou isso daqui? Então não tem muito o que explorar, né? Mano, eu vou tentar ir lá para os lados onde o Luiz estava, mano Eu quero ver se eu consigo matar alguém, velho Na moral, estou cansado, eu quero matar alguém Quero matar alguém, eu vou matar alguém esse troço aqui Quero matar alguém, quero sair atrás das pessoas Eu não quero morrer também não Eita, eita, travou, beleza Calma, deixa eu dar uma olhada O Luiz estava por aqui, eu não estava quando eu vi ele Será que ele está trazendo por aqui a casa dele? Acho que não, né, velho? Acho que não, acho que não Acho que não, não é possível Eu queria fazer a casa dele bem onde eu encontrei ele, tá ligado? Eu... Olha lá, olha lá, olha lá Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim, tá sim Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vem這 aqui, se eu encontrar ele agora eu m outro ele na espada Eu m outro ele na espada por trás Agora vai Agora vai Agora vai Vem, Luizinho Vem, Luizinho Vem, Luizinho Vem, Luizinho O Luiz morreu O Luiz morreu Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não adianta olhar para o F5, não Não adianta olhar para o F5, não Já dei a patada Já dei a patada inicial Já dei a patada inicial Ai Ai, Luizinho Vem cá Vai acabar a comida Vai acabar a comida Vai acabar a comida Vai acabar a comida Vem, Luiz Ai, vai acabar a minha comida Oi, Luiz Vou deixar ele fugir um pouquinho, vai Vou comer Vou comer, agora eu vou atrás Só pra ele ficar esperto Nossa, se eu estivesse atrás dele Se eu estivesse atrás dele Só pra ele ficar esperto Só pra ficar esperto Tchau Só pra ele ficar esperto, vai Agora, tô com medo dele vindo atrás de mim, tá ligado? Tipo, brinquei com ele Zuei com a cara dele E agora ele vem atrás de mim, tá ligado? Bom, vou começar a pegar essas vaquinhas, galera Porque a minha comida tá acabando já, né? Eu tenho só mais 30 pães Então o que eu vou fazer? Vou pegar essas vaquinhas Cuidado pra ninguém vir por trás E me rebentar, né? Que, né? A galera é traiçoeira A galera é suja Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem algum mod legal pra gente fazer Alguma coisa legal pra gente fazer aqui É, provavelmente não tem algo tão divertido assim Pra fazermos Eita, quem tá lá atrás? Não, 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 ninguém Não, ninguém, não, ninguém, não, ninguém Não, ninguém Beleza Com medo só do luzinho pra cá, mano Luzinho pra cá E começar, tipo, a encher o saco, tá ligado? Tá, não tem ninguém aqui O que eu vou fazer, galerinha? Eu vou subir aqui, ó Uma... Uma ponte aqui Uma coisa aqui pra cima, ó Na verdade eu vou fazer isso daqui antes, ó Vou quebrar isso daqui, ó Pra eu não cair no meio dela, tá ligado? Isso Isso, 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 isso Aqui, beleza Vamos subir aqui agora E vamos ver até onde a gente consegue ir, tá ligado? Que, por que eu tô fazendo perto do lado, galera? Porque vai ser aonde que eu vou pular Caso alguém venha na minha casa, entendeu? Pra eu não perder os meus itens que eu tô no inventário, entendeu? Então eu vou subir, 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 subir Eu tenho bastante madeira Tenho mais ou menos, né? Tenho um pouquinho Dá pra brincar, vai Vou subir mais, subir mais, subir mais, subir mais Sobe mais, vai, 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 vai E eu vou ter Um, dois, três, quatro, cinco Rotas de fuga, entendeu? Seis Sete aqui de baixo, né? Então eu vou ter Seis rotas de fuga, mais ou menos Pra fugir, tá ligado? Beleza Beleza Deixa eu fazer aqui pro lado Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Boa 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 Ok Vamos fazer a nossa basezinha aqui por enquanto, né? Aqui em cima Eu não sei se é um lugar muito bom pra se fazer Mas eu acho que é um lugar útil pra se fazer Que é um lugar onde que ninguém vai conseguir Tipo, vão conseguir ver Só que é um lugar de difícil acesso, entendeu? Então vai ser muito bom também Aqui, beleza Aqui Fecha aqui Ok Aqui Aqui, aqui, 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 beleza Quebra essa madeirinha Fica de olho pra ver se você não acha ninguém, tá ligado? Os caras sempre tão aí, ligeirão, fi Os caras sempre tão aí E ligeirão, fi Atrás de nós aqui 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 Beleza Boa, tá ficando muito da hora na nossa casa Não muito da hora não, né? Então vai ficar da hora Vai ficar da hora Aguarde, aguarde Mano, achei que era alguém ali, velho Caraca Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Ok Ok, bom O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma crafting table Logo que eu vou fazer uma crafting table, né? Aqui, beleza E agora eu vou fazer uma fornalha Beleza Vou deixar aqui queimando, né? Pra iluminar aqui também Pra não nascer monstro, né? Que vai ser a pior coisa do mundo Nascer monstro aqui agora E vou continuar fazendo Uma expansãozinha Vai ficar bonitinho, né? Aqui, aqui Ixi Deixa eu falar pra vocês Que tá acabando a madeira E se eu falar pra vocês Que a gente vai ter que ir lá Pegar madeira Hum Vai, cozinha mais um Que eu vou fazer um machado de iron E vou lá pegar mais madeira Que tá foda, galera Tá complicado aqui, velho Complicado aqui, velho Aqui Beleza Beleza Aqui E também vou esperar Fazer mais esses três Que daí eu faço um balde, galera Sim, um balde Pra eu poder... Nossa Nossa, olha aquela aranha, velho Nossa senhora Parece uma aranha Sei lá, mano Com... Sei lá Geleia azul Sei lá Que aranha louca, velho Tá, espera queimar isso daqui Vou fazer um balde Pra eu poder fazer MLG Quando eu quiser Não sei se eu lembro Como que faz MLG, tá ligado? Mas ok Que beleza Ai, pulei errado Mano 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 Mano, velho Eu sou muito burro, né, cara Eu sou muito burro, velho Nossa, velho Que cara anta, na moral, mano Nossa Ainda bem que meu lugar É de fácil acesso Tá ligado? Beleza Acho que a gente vai chegar lá Antes que todo mundo Bem provado Né, eu espero que ninguém tenha Pego nada Nas minhas coisas Pelo amor de Deus Se pegar eu vou ficar muito triste, cara E... Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Tudo, 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 tudo Tudo meu Tudo meu, tudo meu Armadura, armadura, armadura 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 Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Nossa senhora O jogo virou 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 Nossa, o Luiz é muito Nossa, que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe O Luiz left game Nossa, que filha da mãe O que que ele fez Olha, ele tá olhando a minha casa Ali, ó Lá em cima Ele tá olhando a minha casa Ali em cima Calma, calma, calma Deixa eu recuperar minha vida Calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Muita calma nessa hora O Luiz O Luiz O Luiz, o Luiz Só de brincos Ou de alargues Ele vai embora O que que ele vai fazer O que que ele vai fazer Sai daqui, Luiz Sai daqui, Luiz Não, eu vou ter que virar nele Vou ter que virar nele Ai Vai aranha Combeira 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 Combeira, aranha Combeira, aranha Combeira, aranha Ai Eu vou morrer Ai, que morte cruel Que morte trágica 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 Eu tô muito triste Eu tô muito triste Eu tô muito triste Vocês não fazem ideia O quanto eu tô triste Ele... Nossa, velho Agora eu vou ter que... Sei lá, vou ter que botar ele na mão Vai, sei lá Espero que eu não tenha pego quase nada das minhas coisas Será que ele pegou? Ah, provavelmente deve ter pego, né, velho Provavelmente deve ter pego tudo das minhas coisas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Fala que ele não pegou nada Fala que ele não conseguiu pegar nada, vai Fala que ele não conseguiu pegar nada Onde que foi? Cadê o meu corpo? Cadê o meu corpinho? Cadê o meu corpinho? Cadê o meu corpinho? O que? Ele não pegou! Ele não pegou! Ele não pegou o meu corpo Ele não pegou o meu corpo Vambora 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 Nossa, velho Eu achei que era o fim, velho Juro que eu achei que era o fim Aqui, beleza Beleza Bom, galera A gente vai ficar com o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que ele não seja lá em cima Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Não esqueça de avaliar o vídeo Com o seu like favorito A pegada da aventura É essa daí mesmo, galera De matar, morrer Pegar coisa Pegar base, tá ligado? Então Eu espero que vocês curtam E deixem aqui Like favorito Embaixo Que é muito importante Beleza? Então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like Favorito Pra sair e continuar, galera Lembrando Vamos chegar aos 10 mil likes E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau